Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou responder uma tag de Natal. Bom, eu tô preparando uma série de vídeos temáticos de Natal pra colocar aqui nesse mês. O Natal é uma data comemorativa que eu amo, então eu criei uma tag onde eu relacionei livros com alguns elementos do Natal. Vamos lá? O primeiro item é músicas natalinas e o livro tem que ser, como as músicas de Natal, que depois que eu desligo o rádio, continuo cantando, né, continuam na minha cabeça, é um livro que não sai da sua cabeça, que você continuou pensando depois que terminou de ler. E o livro que eu escolhi pra responder essa pergunta é o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar o link aqui na tela e lá na descrição. É um livro de uma história muito conhecida, né, que é a história do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, que é o Médico e o Monstro, justamente. Que lembra bastante também a história do Hulk, mas eu fiquei, assim, muito impressionada com a forma como ele construiu a história. Como esse personagem do Mr. Hyde, principalmente, é construído e como tudo se desenrola. É uma leitura muito boa, que a proposta eu recomendo e que me fez continuar pensando depois que eu terminei de ler. O segundo item é a árvore de Natal, que eu imagino a árvore como aquilo que fica sempre na sala principal da casa, pra todo mundo passar e olhar. Então, é um livro que você quer fazer com que todos vejam e leiam. Pra essa pergunta, eu escolhi o livro Eleanor e Park, da Rainbow Rowell. É uma história tão doce. A pureza da história, na verdade, e das personagens que eu simplesmente me apaixonei por elas. E das complicações que tem na vida delas. E de como esse sentimento vai se desenvolvendo de uma forma tão natural, tão linda entre os dois. A história é muito bem escrita e não tem como você não querer devorar o livro quando acaba daquela tristeza. Porque você queria conviver um pouco mais com essas personagens e com essa situação. Então, é um livro que, com certeza, eu quero que todo mundo leia. O terceiro item são os enfeites da árvore. Que eu pensei como coisas que, às vezes, a gente não dá tanto valor, mas que a hora que coloca na árvore, eles mostram que são muito importantes. Então, um livro que não chama atenção no começo, mas que depois de ler faz toda a diferença. Sabe aquele livro que as pessoas comentam, mas que não tinha tanta vontade de ler, mas depois que você leu, você fala Não, esse livro ainda é bem que eu li. E pra esse, eu escolhi o livro O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. É um livro que eu nunca tinha ouvido falar, até pegar pra ler. Não vejo muitas pessoas falando dele também. Mas depois que eu li, eu fiquei encantada. Eu achei a autora muito corajosa pelo modo como ela conduziu toda a história. É meio que um drama... É, é um drama. A história tem vários núcleos, tem três núcleos principais, de três mulheres. Mas o, digamos, central, é o que a mulher encontra uma carta que o marido deixou pra ela. E o envelope tava dizendo, só abre depois da minha morte. Só que ele ainda não morreu quando ela encontra essa carta e ela fica nesse dilema de abrir ou não e descobrir o que tem ali. Mas isso é só um pontapé inicial, digamos. A história traz muito mais coisa do que isso. Traz muito mais segredos, muito mais revelações. Vale muito a pena ler esse livro também. O quarto item é ceia de Natal. E eu imaginei que a ceia é aquele momento onde tem que comer mais um pouquinho porque tem tanta coisa gostosa. Que você já comeu, você já tá bem. Mas aí chega, por exemplo, a sobremesa e você vai ter que fazer um esforço de comer um pouquinho mais. Então pra esse item é um livro com continuação que você não conseguiu largar. E pra esse eu escolhi a Saga do Tigre, que é uma tetralogia. São livros escritos pela Colin Hoke. Não sei se é assim que fala. E eu geralmente não sou uma pessoa que me preocupa em ler uma série toda em seguida. Mas esse simplesmente eu não consegui. Eu já li faz um tempo. Mas a história fala sobre um príncipe indiano que tá sofrendo uma maldição. Onde ele é tigre a maior parte do dia. Ele tem seis horas de homem durante o dia. E ele encontra uma menina que quer ajudar a acabar com essa maldição do tigre. Esse é só assim o começo do primeiro livro. Tem muita coisa por aí. É uma série incrível que eu também recomendo. O quinto item é Boneco de Neve. Que apesar de no Brasil não ter nada a ver, né? Aqui na Holanda tem um pouco a ver. Aqui não é um país que neva muito. Mas o Boneco de Neve é um personagem marcado para os natais. Então é um livro que se passa no inverno. Para esse eu escolhi um livro que se passa no inverno e também tem um tema natalino. Que é o livro Annie, do Thomas Mehan. Tem vídeo dele aqui no canal. Vou deixar o link aqui na tela e na descrição. É um livro encantador. É uma menina de 11 anos que tá num orfanato. E resolve encontrar os pais dela. Só que o livro se passa em Nova York, perto do Natal. E o inverno de Nova York é muito forte. Então imagina uma criança na rua com, sei lá, uma blusa, sem um lugar para dormir. Eu diria que o inverno é uma presença muito forte nessa história. Por isso que foi um... me remeteu a ela de primeira. Mas também é uma história que traz muito espírito natalino. É um livro que traz sentimento de esperança, de infância, de família. E não tem como você não terminar assim o livro. Não tem como você não ler o livro sorrindo. O Sessu Kudolf, que é a reina do Papai Noel, que tem o nariz vermelho. Um livro com um personagem diferente. Pra esse item eu escolhi o livro Orlando, da Virginia Woolf. É um livro que vai ter vídeo aqui no canal. Eu tô me preparando porque não é fácil falar sobre esse livro. Mas é um livro incrível. É como se fosse a biografia de um personagem chamado Orlando. Uma biografia fictícia, mas baseado numa pessoa real. Que é a Vita Sackville West, por quem a Virginia Woolf foi apaixonada. Com quem ela teve um relacionamento durante a vida. E o personagem Orlando e o livro todo, apesar de parecer uma biografia. Portanto, um livro bem realista e normal. Não é nada disso. O personagem principal, que é o Orlando, é um personagem muito diferente. Porque acontece uma coisa com ele que eu nunca vi acontecer com nenhum outro personagem de nenhum outro livro. Mas que eu não vou contar o que é. Mas ele passa por uma transformação gigantesca. Então ele é com certeza um personagem muito diferente de qualquer outro que eu já vi. Vai chegar o vídeo dele, mas eu recomendo a leitura desde já. O sétimo item é Papai Noel. Claro que não podia faltar. Um livro com um personagem muito marcante. Pra esse item eu escolhi o meu personagem preferido desse ano. E provavelmente ele se mantém aí no cargo por um tempo. Que é o Áticos Fint, do Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro também vai ter resenha no canal. E o Áticos, no momento, é o meu herói. Ele é um advogado que vai defender um negro que está sendo acusado de estuprar uma branca. O livro se passa na década de 50, no Alabama, que é no sul dos Estados Unidos. Onde o preconceito era fortíssimo. Então ele... Toda a sociedade está contra ele, mas ele sabe o que é a coisa certa a fazer. Ele vai lá e faz. Além disso, o modo como ele conversa com os filhos dele, a Scout, que é a narradora da história, e o Jen, é incrível. Com certeza é o personagem que marcou esse ano e marcou a minha vida de leitor. Oitavo item. Presente. Claro, também sempre temos presente no Natal. Um livro surpreendente. Pra esse eu vou escolher o livro Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Porque ele é um livro surpreendente. Ele conta a história de um rapaz, um psicopata, que resolve mostrar pra moça pela qual ele se apaixonou, que ela tem que gostar dele, porque ele é a pessoa perfeita pra ela. Mas pra fazer isso, ele toma algumas atitudes bem questionáveis. E isso pra usar um eufemismo e tanto. É um livro excelente, que não tem como você largar enquanto você não termina. Recomendo muito a leitura dele. E o último item da lista é Estrela Cadente. Um livro que você quer muito ler no ano que vem. Estrela Cadente a gente relaciona com fazer um pedido, né? E esse eu não tive que pensar duas vezes. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Este livro está prometido pra mim. Que ele vai ser lido no ano que vem. De preferência, eu começarei em janeiro. Tô até pensando em fazer um diário de leitura aqui no canal, porque eu acho que é um livro que possibilita isso, né? A leitura dele vai durar algumas semanas. Bom, é isso. Eu queria taguear algumas pessoas. A Fran, do Livro Café. A Alessandra Tapias, do Tô Pensando em Ler. A Mel Ferraz, do Literature-se. E a Mari, do Maravilhosas Descobertas. Eu espero que vocês consigam responder essa tag antes do Natal. Quem mais quiser responder, fica à vontade. Aqui na descrição eu vou deixar todas as perguntas. Só não esquece de deixar lá os créditos pro canal. Se você responder essa tag, não esquece de deixar aqui o link pra mim nos comentários pra eu poder ver as suas respostas também. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, onde eu tô sempre postando o que eu tô lendo. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Que o clima natalino se espalhe por todo o mês de dezembro. Muito obrigada pela companhia. E até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma